As imagens captadas durante a noite são impressionantes e mostram uma densa coluna de fumo que reflete a força das chamas. O fogo ainda não foi extinto e a nuvem de fumo é visível a vários quilómetros de distância. As autoridades evacuaram a região num raio de 500 metros e aconselharam a população de 13 comunas próximas de Juan a ficar em casa, para evitar respirar ar potencialmente tóxico. Outra das preocupações é o Rio Sena, cujas águas poderão ficar contaminadas com os químicos. O local mantém-se cerca de 200 operacionais, apoiados por 60 veículos. As causas para este incêndio ainda estão por apurar.